Neste final de semana, 2x1 sobre o Santa Cruz, resultado que garantiu o retorno ao Z4. Domínio e passe na fogueira, situações que simulam as dificuldades de jogo. A posição é uma das que não tem tido o titular garantido no time do Corinthians, embora com apoio a quem esteja ocupando. A gente tem total confiança no Cássio, todos nós, em todos os goleiros, e a gente está bem tranquilo, a gente está bem tranquilo na nossa meta ali. Uma tranquilidade que, enquanto o Válter não se recupera, é real. Mas o goleiro, que tem dividido posição com o Cássio, já está em campo, depois de mais de 15 dias fora, tratando de lesão. Ele, no entanto, ainda não tem condições de jogo. A vitória contra o Santa Cruz trouxe boas notícias, não? O paraguaio Romero... Sempre acredito no nome futebol, sempre vou acreditar. Muitas pessoas criticam, criticam de uma forma até pesada, mas o Luciano é o mesmo, o que estava faltando mesmo era a sorte, agora voltou. Se Deus quiser, quero continuar nessa caminhada. Uma caminhada, sem dúvidas, nova. Não é só para o atacante. É, o garoto... Não é só para o atacante.